Nós vamos começar pelo corpo, que mede 45 por 35, aqui eu vou precisar de um tecido externo para a parte de cima, a manta e também de um tecido para o fogo, que aqui eu estou utilizando o mesmo tecido que eu usei na parte da frente. O que eu já fiz aqui? Eu já passei o tecido na manta, o tecido da frente, já fiz um quilte reto e aqui eu fiz uma marcação, que ela mede 16 cm, porque é aqui que vai entrar o bolso. Para o bolso, eu vou precisar de dois tecidos, um para o forro e um que componha com o tecido principal e vou precisar também de um pedaço de zíper a metro com um cursor. Agora, o que eu vou fazer com essa parte? Eu vou colocar da seguinte maneira para prender o bolso. Eu vou pegar o meu zíper, eu vou tirar o cursor, vou colocar direito com direito, vou fazer uma costura de segurança aqui em cima para prender o meu zíper e vou colocar o tecido de forro direito com direito. Vou prender e vou virar e rebater a costura. Essa parte aqui eu sempre costumo fazer aqui no canal, então se você ainda não viu nenhum vídeo, dá uma olhadinha na nossa playlist. Então, foi assim que ficou o bolso, eu já rebati a costura. Agora, a gente vai pegar a parte do corpo com aquela marcação e vamos posicionar o nosso bolso aqui, olha. Ele vai encaixar aqui, só que para eu prender eu tenho que fazer esse movimento, olha. Eu viro, encaixo perfeitamente aqui em cima da marcação que eu fiz dos 16cm, vou para a máquina e faço uma costura aqui dando um pé de sapatilha. Aqui você não precisa colocar o seu calcador de zíper, você pode usar com a sapatilha normal, colocando ela bem rente na cremalheira e puxando a agulha o máximo que você conseguir para o seu lado da cremalheira. Tá certo? Para ficar bem certinho. É o que eu vou fazer agora, vou virar e vou fazer uma costura em volta de segurança. Ficou dessa forma, aqui eu já refilei, já prendi o meu, já coloquei o meu cursor, já adiantei essa parte. Agora eu vou pegar um gabarito, ou se você não tiver pode ser um CD, ou até mesmo um tubo de linha que dê para você quebrar esses cantinhos aqui, fazer ele ficar arredondado. Eu acho que eu não passei a medida para vocês do bolso, eu acho que eu acabei passando por cima disso e não falei a medida, tá bom? Então só para lembrar, o tecido do bolso ele mede 15 por 35. E aí depois de que está com um zíper, ele diminui um pouquinho. Então olha só, se precisar refilar alguma coisa, você refile. Muito importante uma coisa, é essa parte aqui que já está quiltada, para você chegar na medida de 35 por 45, é importante que você quilte o tecido na manta e depois você corte nessa medida. Porque acontece de você às vezes cortar o tecido exato com essa medida, na hora que você vai quiltar, ele diminui um pouquinho. Nesse caso não faria diferença, porque é um jogo americano, a gente está usando um tamanho meio que padrão. Mas tem peças que você precisa exatamente daquela medida e pode ser que faça falta, tá certo? Então aqui tem mais uma dica aí para vocês. Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar, vou posicionar o meu forro aqui em cima, vou alfinetar tudo bem, alfinetadinho. E vou para a máquina fazer uma costura de segurança exatamente em cima, em cima dessa parte curva que eu fiz e só depois que eu vou refilar. Então ele vai ficar dessa forma, eu já aproveitei e já recortei aqui onde ficou com aquelas sobrinhas, né? Que a gente fez o arredondado, dobrei ele ao meio, já encontrei aqui o meio e fiz um pique. Agora a gente vai pegar o nosso viés. Eu vou começar cortando uma faixa de 50cm, vou dobrar ao meio e vou para a máquina fazer uma costurinha aqui, porque essa fitinha a gente vai colocar aqui no meio. Vou deixar essa parte aqui separada e agora eu vou começar a prender o viés no nosso ópice. Eu vou virar ele pelo lado de trás, pelo lado avesso, né? Vou posicionar o meu viés direito com direito, vou encostar ele bem aqui, olha, rente ao tecido. Aqui eu não tenho muita espessura, então não tem necessidade de eu abrir essa parte aqui, eu permaneço com essa partezinha aqui, olha, fechada. E eu utilizo como guia essa própria marcação aqui da dobra, né? Eu utilizo como guia para fazer minha costura. Eu vou costurar tudo à volta, vou virar e rebater a costura. Se você quer saber como é que eu faço o viés mais detalhadamente, eu vou deixar um vídeo aparecendo no card aqui em cima, para você dar uma olhada que eu falo sobre o viés e como é que eu aplico de maneira bem detalhada. Então vamos para a costura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí